Aprenda idiomas, inglês, espanhol e francês, do conforto do seu lar, sem pagar nada. A plataforma Aprenda Mais, do Ministério da Educação, MEC, está oferecendo oportunidades em cursos gratuitos de inglês, francês e espanhol, na modalidade online, EAD. Não há exigência de processo seletivo e, além disso, os cursos podem ser contabilizados como horas adicionais para a faculdade. A iniciativa visa atender às necessidades daqueles que buscam aprimorar suas competências linguísticas, contribuindo para enriquecer o currículo profissional. O projeto tem o objetivo de capacitar cerca de 820 estudantes até 2025. As turmas têm como público-alvo estudantes de ensino médio e de ensino superior, profissionais que trabalham com outros idiomas e pessoas que desejam aprimorar seus conhecimentos. Além dos cursos de inglês, espanhol e francês, há também vagas para curso de proficiência em língua portuguesa, indicado para refugiados e brasileiros naturalizados, ou para pessoas com interesse em aprimorar seu conhecimento. Sobre os cursos. Os cursos possuem carga horária de 40 horas e no formato de ensino à distância, EAD, online, possibilitando flexibilidade para que os alunos possam aprender conforme o seu próprio ritmo de acordo com seu tempo disponível. Publicidade. Segundo o MEC, o objetivo destes cursos é democratizar conhecimentos e fortalecer o acesso ao ensino de idiomas e possibilitar uma formação continuada. Os cursos são compostos por módulos e tarefas específicas que devem ser realizadas. Ao concluir as atividades, os alunos progridem até alcançarem a última tarefa, que garante a conclusão e certificação dos cursos. Cada curso está dividido em várias turmas e são projetados para atender a diferentes necessidades e níveis de aprendizado.